O ex-policial militar tentou atear fogo dentro da própria casa O caso aconteceu aqui no bairro Petrópolis, na manhã desta quinta-feira Conforme as informações preliminares repassadas pelos vizinhos, o homem estava tendo um surto psicótico quando saiu de seu apartamento para comprar um isqueiro Porém, o estabelecimento comercial estava fechado, o que o deixou indignado Além disso, os moradores relataram que essa não é a primeira vez em que ele apresenta sinais de descontrole emocional Na porta e também em uma parede de seu apartamento, haviam frases escritas com a tinta vermelha com nomes, endereços, palavras aleatórias e xingamentos Nossa equipe não teve acesso ao local Assustados, os vizinhos resolveram chamar a polícia, na tentativa de impedir que o pior acontecesse Estiveram presentes no local o corpo de bombeiros e também agentes da polícia civil e militar Após ser constatada a denúncia, o ex-policial foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência para a Humanidade Básica de Saúde, para os procedimentos necessários Segundo o SAMU, ele foi encaminhado com ferimentos leves para uma unidade de urgência aqui da capital Após isso, ele foi encaminhado para uma delegacia de polícia, para prestar esclarecimentos sobre o caso Após isso, ele foi encaminhado com ferimentos leves para uma unidade de urgência Após isso, ele foi encaminhado com ferimentos leves para uma unidade de urgência Após isso, ele foi encaminhado com ferimentos leves para uma unidade de urgência